Se eu disser que eu nunca te esqueci Se eu contar a verdade sobre ti Será que vais querer ouvir? Será que vais querer saber? Será que tu não vais fugir de mim? Agora espero uma resposta a teu nome Agora eu quero que me digas Se eu fico à espera Eu quero, eu espero uma Uma mensagem tua Uma mensagem tua Uma mensagem tua Eu segui mas não superei Disse adeus mas não te contei O que eu sinto Que é tanto Eu sou Mas tu nem sabes Mas tu nem sonhas Porque eu não disse Agora espero uma resposta a tua Agora eu quero que me digas Se eu fico à espera Eu quero, eu espero uma Uma mensagem tua 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 Uma mensagem tua